Hoje a gente vai conhecer a vida diária da Vandinha! Gente, olha só, a Enid, ela encontrou um restaurante e elas vão comer muito! Mas só quem tá comendo muito é a Enid! Ô, mas tão mandando ver no macarrão e ela comeu tudo. Nossa, olha quando ela come, gente, parece eu comendo! Já pensou quanto que vai dar essa conta? Eu não faço ideia, a mãozinha. Meu Deus, a mãozinha vai trollar ela. Colocou pimenta, colocou pimenta! Pimenta! Gente, a Vandinha super trollou ela, mas acabou dando um presente! O que será? Deve ser trollagem. Não abre presente, menina, não abre! Abriu o escorpião preto! Meu Deus, a Vandinha tá ensinando a gente como fazer trollagem. Mas agora elas estão fazendo uma tarefa escolar e a mãozinha tá ali só na boa. É verdade, ela vai desenhar a mão dela mesma, mas por quê? Não sei, pegou a mão! Nossa, ela tá fazendo o jogo da faca! Só que com a mãozinha, e aí a Andy tentou fazer com a própria mão! Ela perdeu a mão! Ai, que horrível! Ela vai fazer agora com a faca, meu Deus! Meu Deus, ela não acertou nenhuma vez, mas a Andy não é tão boa assim! Opa, ela... Ui, acho que deu branco, deve ter dado errado. Acho que deu errado, mas agora a Vandinha vai fazer um tutorial de maquiagem! Oba, vamos ficar bonita! Olha só, já colocou aquele pó preto! Nossa! Agora ela tá passando sombra preta nos olhos, porque a Vandinha é gótica! Agora vamos colocar tudo que tiver de preto pra ficar bem gótico! Exatamente, ela passou um batonzinho, mas a Andy chegou! Ai, que isso! Oh, o que é isso? Oh, ela deu um... Uma tiara de gatinho! Oh, ela não quis, galera! Mas agora tá dançando! Ela quis com ela fazer... Ah, tá, eu ouvi! Verdade! Ela ficou super fofinha! Ela tá igual na dança lá da série! Mas ela tá apaixonada, eu acho! Ah, elas são amigas! Sim, elas são amigas! E daí a Andy... Ela tá fazendo compras! É, a Andy levou a Vandinha pra fazer compras! Opa, colocou uma coisa que ela odiou que tem cor, galera! Ela não gosta de coisa colorida! Não gosta mesmo! Coisa clara, coisa colorida ela não gosta! Ela só gosta de preto! Opa, vai dar alguma bolsa rosa! Ela com a bolsa rosa aí, com uma faca! Ela vai acabar com a... Triturou a bolsa dela! Triturou, não sobrou é nada, pessoal! Mas agora a gente tá na casa de um rato! A gente tá na casa da mãozinha! Não, mentira! A mãozinha mora num negócio de rato, galera! Eu não sabia, mas já deixa o like nesse vídeo, galera! Porque esse vídeo tá demais! Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo! Boa mesmo, galera! E a mãozinha tá assistindo TV e agora ela saiu! Oba, vai dar uma volta! Oh, ela foi capturada, a mãozinha! Quem pegou a mãozinha? A bandinha capturou a mãozinha! A bandinha pegou a mãozinha, galera! Nossa! Na cara da bandinha! Meu Deus! Esse sinal não se faz! Não se faz, pessoal! Não se faz esse sinal pra ninguém! E ela fez uma maquiagem de palhaça na bandinha! Meu Deus! E agora a bandinha tá na piscina! Na piscina, pessoal! E agora ela tá nadando na paz de já! E olha quem chegou! Gente, a NG tá com uma baia do Hug-Wug! Que incrível! Ela tá lendo um negócio com o Rio e ela colocou uma bolsinha de sangue! Gente, o que é isso? É pra trollar ela, é trollagem! É trollagem! Eita lá! Ela chutou o Hug-Wug! Meu Deus! Tem piranha! Meu Deus! Ela vai pegar o povo da NG! Que horrível! Que morte horrível! Que dor! Tadinha da NG! Nossa, as piranhas tudo grudadas nela! Gente, a NG é tão boazinha! Ela não merece isso! Não merece mesmo, pessoal! Que dó! E agora elas estão na boa! Ela tá apaixonada por quem? A NG tá apaixonada pelo seu namorado, eu acho! Minha de azul! Ela falou como matar a NG! Meu Deus! Que absurdo! A Vandinha não gosta! Nossa, pegou uma marreta! Meu Deus, gente! A NG precisa sair daí! Ela foi... Deu um abraço na Vandinha porque ela não sabe que a Vandinha é uma falsa! Credo! Na cara! E agora ela pegou o celular e ela vai ver que ela tá apaixonada por outra pessoa e colocou num caixão! Ela colocou o celular da NG num caixão! Mas por que ela vai enterrar o celular dela? Vai enterrar pra ela não usar nunca mais o celular, galera! Isso pra aquela pessoa que não larga o celular, você tem que encerrar! Eu mesma! Meu Deus do céu! Eu não vou fazer isso com o celular do Google! Não! Mas, gente, ela tá com o celular de novo! E ela quer matar de novo a NG! Matou! Meu Deus, eu acredito! Oh! Eu acho que esse é o irmãozinho da Vandinha! Que horrível! Mas eles estão num cemitério, tem uma cobra ali e ela vai pegar a cobra na mão! Que nóis! Foi pegada pela cobra só pra ver o gosto, talvez! Ai, que péssimo! Aí o irmãozinho dela foi lá ajudar ela e levou ela, eu acho que esse lugar é o colégio! Aí colocou ela no meio de um pentagrama pra fazer um negócio muito louco! Uou! E vai colocar a injeção nela! Nossa! Vai tentar recuperar a vida dela! Ai, meu Deus, gente! Ela virou uma cobra! Gente, ela fez... Ela virou uma cobra! Caraca, Vandinha cobra! Já sabia! Ela já era uma cobra! Ela é a maior falso que existe nessa vida! É! Cobrona! Bora virar uma cobra! Eita, tem um... Cobranagem! É! E o irmão dela ficou feliz porque ela tá viva, né? Mas agora a NG quer jogar uma bolinha de golfe nela! Que bolinha de golfe? Uma bolinha de neve! Elas estão brincando na neve! Só que a Vandinha tem uma vantagem! Ela jogou a mãozinha! Não é verdade! Agora ela tá vendo coisa de abelha e chegou alguém querendo conquistar ela! Eu acho que é aquele menino lá que vira o Hyde! Nossa senhora! Ele é tipo o crush da Vandinha! E agora jogou coisa nela! E agora ela tá de boa na lagoa! Ela vai fazer uma maquiagem! Ela vai fazer uma maquiagem colorida! Não pode ser! Não! Ela vai colocar uma roupa totalmente! Gente! Ela virou uma super heroína! Ela virou de anime! Ah! Agora a gente vai lá pra um cyber club pra jogar um videogame! Exatamente! Ela e a NG estão jogando e a NG tá desesperada e eles são joguinho e elas mesmas lutando! Que legal, pessoal! Quem será que vence? Ela perdeu, eu acho! Tá chorando! Tadinha da NG! A NG só se ferra! Eita, Lai! Ela perdeu! Mas agora ela tá na casa dela e vai sair! Eita! Saiu triste! Gente! A Vandinha tá fugindo do colégio, eu acho! Ah! Entendi! E aí, olha quem tá ali atrás! A NG! Mas alguém calou a NG! Quem calou a NG? Oh, meu... Oh, my God! Mas eu não sei, gente, a Vandinha vai entrar lá naquele lugar secreto que tem no colégio e a NG tá bem lá! Ela tá amarrada, pessoal! Meu Deus! Por quê? Ela vai lutar, será? Ela vai lutar com quem? Gente, eu não faço a menor ideia! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Era uma pegadinha da feliz aniversário para a Vandinha! Que da hora! Gente! Não sabia disso, não, mas agora a Vandinha tá no conceifador! Meu Deus, que medo! Uou! Ela mordeu e cuspiu! Caraca! Gente, é o Hyde! O nome desse monstro é Hyde! Ah, é o Bruno Clutu! Uou! Mordeu o Hyde! Gente, eu acho que a NG, porque a NG, ela é uma lobisoma! Sim! Salvou! A mãozinha salvou ela! Exatamente! Olha só, gente! Ela é muito poderosa! Uou! E olha ele dançando, se esquivando dos antídotos! Exatamente! Como assim, o Hyde dançando! Opa, acertou! Conseguiu! Conseguiu! E agora, o que vai acontecer? Ele vai virar um humano de novo, certeza! Exatamente, gente! Mas se você quiser ter pelúcias super fofinhas, como essas de Garden of Bambam, Rainbow Friends, Pop Playtime, Alphabet e Lore, o que fazer? Primeiro comentário fixado! Tem um link que se leva lá pra nossa loja, que é a Guiju Toys! Mas agora, ele voltou ao normal, virou ser humana e olha só, a NG ficou super feliz!